Diário da Quarentena Olhando o concreto pela janela, o cheiro da flor de caju adentra minhas ventas, mas não veio de lugar nenhum. Foi minha alma que soltou esta saudade travestida de olor, de uma forma tão forte que explanei, cajueiro, que saudades! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL